Olá, pessoal! Olá, professores! Olá, professoras! Espero que estejam todas bem. Hoje a gente quer mostrar para vocês como fazer a integração de atividades do Google Sala de Aula com os materiais didáticos disponíveis na plataforma geogebra.org. Com isso, esperamos mostrar como é que professores e estudantes podem revisar, comentar e interagir à vontade. O diferencial é que nós queremos integrar estas contas para que as atividades dos estudantes possam ser gravadas e depois revistas, comentadas e editadas pelos estudantes e também pelos professores. Vamos lá! Eu estou aqui, então, com o meu navegador Google Chrome. É claro que você pode fazer isso com outros navegadores. O que vai importar é estar ligando a conta que você usa no Google à conta que você usa na plataforma geogebra. Eu tenho aqui, nessa lateral à esquerda, uma conta que está ligada ao que eu uso com o meu perfil de professores. Então, você precisa, se usar o Chrome, fazer o login nesta conta que você trabalha como professor e o estudante ter uma conta no Google, onde eu estou agora aqui com essa aba à direita, ligada a um perfil dele normal. Aqui eu quero que vocês vejam, eu estou usando um outro perfil, seria uma outra conta, que eu vou considerar sendo o estudante. Então, faça o login no Google, seja em qualquer navegador, na sua conta, e instrua o seu estudante a fazer o mesmo. Bem, como é que você integra essa conta à plataforma do GeoGebra? Eu vou aqui, então, nessa aba, acessar o geogebra.org e vou mostrar para você que eu já estou logado com este perfil. Eu vou procurar sair aqui, deixa eu ampliar. Deixar, deixa eu ir ao perfil, e sair. Então, agora eu estou acessando o geogebra.org, no meu navegador logado na conta do Google, da minha conta de professor, e vou entrar no sistema usando a perspectiva de usar a própria credencial do Google para acessar a plataforma do GeoGebra. Isso não é difícil. Eu clico aqui. A gente vê, então, que ele pergunta qual conta você quer escolher. Nessa minha aba, eu só tenho a conta que eu uso como o papel do professor, só clico ali, e você está logando na plataforma GeoGebra, usando esta conta ligada também à plataforma da sua conta no Google. E o estudante, ele precisa criar uma conta na plataforma GeoGebra e associar essa conta no Google? Bom, não necessariamente. É possível. Quando eu usei a conta, loguei com a conta do Google no meu perfil do professor no geogebra.org, isso foi prático porque eu já tinha essa conta criada desse modo. Mas se você, como estudante, não quiser fazer, só precisa usar o Google Sala de Aula diretamente. Então, vamos lá. Então, eu estou vindo no perfil do professor, aqui à esquerda, e vou abrir a sala de aula do Google, certo? Então, Google Sala de Aula, e como está logado na conta do Google, você acessa o Google Sala de Aula. Eu vou dar uma ampliada nessa tela, e acredito que o pessoal já está aí criando certa prática com o Google Sala de Aula. Pode ver, e você tem suas dúvidas. Bem, ao fazer isso daqui, essa é a parte do professor. Como é que ele coloca uma atividade, de modo que o estudante depois acesse e entregue e fique com as coisas gravadas. Isso vai acontecer assim. Eu criei uma turma teste aqui, que eu chamei de tarefas geogebra. São tarefas geogebra com retorno para os alunos. Eu vou, então, em atividades, mas você não vai criar essa atividade a partir do Google Sala de Aula. A coisa só precisa estar integrada às contas, né? Você vai, na verdade, lá em geogebra.org, dentro dos materiais didáticos, escolher entre os materiais, sejam dos colegas, sejam do que você já produziu e publicou, e fazer que seja compartilhado. Olha, você deve estar aí se perguntando como é que faz Geogebra Book, como é que faz atividades no Geogebra, como é que publica. Eu recomendo vários vídeos do nosso canal, dê uma passeada no nosso canal aí. Eu estou aqui com o meu perfil de professor, logado no geogebra.org, mas que também está ligada à minha conta do Google. Bom, vou usar o meu aqui, tá? Se eu vou pegar aqui, por exemplo, elipse transladada. Essa é uma atividade, tá, gente? Você vai ver que você poderia inserir vídeos pelo Geogebra, você poderia também inserir textos, mas o que parece que é mais interessante a gente é poder inserir uma construção do Geogebra e outras possibilidades como questões, né? Então, é assim, acessando uma atividade, não é um livro do Geogebra Book, não é que você vai conseguir fazer isso. Você tem que acessar o que no ambiente do Geogebra.org é chamado de cheat, né? Uma planilhinha ali. Veja, eu quero que isso apareça como atividade na minha sala de aula. Então, aqui nesses três pontinhos você clica, vai aqui no compartilhar e vê aqui o Google Classroom, o Google Sala de Aula. Clica, ele abre para você uma interface e se a sua conta do Google já está ligada à conta do Geogebra, é só escolher a turma, tá? Então, eu quero lá em tarefas Geogebra com retorno para os alunos e entre essa folha de trabalho da hipérbole transladada. Você pode escrever aqui alguma instrução ou não, aqui é o jeito de você conversar com o seu aluno, tem que ver se você não vai estar fazendo aí no vídeo essa instrução, se você não colocou isso num outro combinado, se não, aproveita esse espaço para fazer a instrução. clica aqui em atribuição e você poderia abrir automaticamente, né, abrir aquela atividade, abrir aquela tarefa lá no Google Sala de Aula. Eu não vou fazer isso porque já está aberto aqui, ó. Vou dar uma atualizada e vou mostrar para vocês que eu inseri aquela atividade da hipérbole transladada. Claro, dentro do ambiente do Google Sala de Aula agora, você poderia fazer as edições e trabalhar com a questão de notas, se tem datas, está ligado a tópico. Então, isso são especificidades do Google Sala de Aula, que eu espero que vocês aproveitem aí a vastidão de materiais que apareceu atualmente. Mas, bem, veja, eu não vou editar, vou entrar, então, em hipérbole transladada. No perfil do professor, no perfil do professor, eu estou esperando que alguém estude, né? Nessa turma aqui, eu já inseri um aluno, que é aquele perfil pessoal que eu uso ali do William Vieira Gonçalves. Então, deixe-me ir até o perfil do William Vieira Gonçalves e abrir a sala de aula. Sala de aula do Google. Vamos lá, vai ser rapidinho. Entrou. Acessei o Google Sala de Aula. Então, tem tarefas de algebra. Essa turma, esse meu estudante estaria entrando, ele iria, então, até as atividades. Hipérbole transladado. O estudante clica nesse link, abre automaticamente algo lá no geogebra.org, olha que bacana, um bocado de código, que vai lhe permitir, se você vai ter que pedir para o aluno ir até lá embaixo, e ver que a conta já estaria, então, associada, aquela conta do estudante, estaria associada à possibilidade de postar no geogebra.org para ele. E isso vai ficar interligado ao Google Sala de Aula. O que é bacana é que o estudante, vou fazer algumas interações aqui, fez algumas mudanças. Certo? Isso tem um alto poder didático, mas depende aí do nosso uso das atividades e dos outros, ou da nossa produção das atividades aqui dentro do ambiente do geogebra.org. Então, o estudante mexeu, se tivesse algumas outras tarefas, ele ia marcar, e a gravação é só, só precisa que ele clique aqui, entregar. É só o professor vir nas atividades, ver a atividade, e aqui em marcar todos os alunos, e perceber que o aluno já vai ter um status para ele, já aparece como devolvido. Então, se o professor agora tocar aqui, o que o professor acessa é a gravação das alterações do estudante naquele espaço de tarefa. Olha aqui o triângulo que eu produzi como aluno, e aqui as circunferências que eu produzi como aluno. Quem está vendo? O professor. Então, no Google Sala de Aula, ele vai diretamente acessar a postagem do seu estudante lá no geogebra.org, mesmo que ele não tenha criado uma conta para isso. Vai fazer uma entrega automática, só relacionando os perfis geogebra.org com google.com. E o estudante? Vamos voltar aqui ao estudante? O estudante, o estudante, ele já devolveu, se ele tocar aqui, ele está, então, pegando a tarefa em branco. Será, professor, como é que ele faz para ver aquilo que ele produziu, se ele quiser conferir? Bem, o aluno vai ver a atividade, é melhor o aluno clicar ali em ver a atividade, em vez de clicar aqui como se fosse fazer uma outra entrega, ele vem nessa caixa aqui, ó, à direita. Clicando aqui, então, no meu perfil de aluno, o que eu vejo é aquela manipulação, aquela interação com os objetos do geogebra, sejam questões ou funções do geogebra, e ele poderia mudar, mas agora isso não vai alterar, porque ele teria que, então, cancelar o envio. Mas, se ele não quiser, ele pode vir de novo, fazer uma outra alteração, vou colocar aqui, então, agora, uma reta só, tá, gente? Bem rapidinho. Coloquei uma reta aqui, e aqui eu vou colocar um ponto. Veja, o aluno está com o status de que ele já entregou. Então, para que ele possa fazer isso de novo, ele tem que, entrando no Google Sala de Aula, cancelar o envio. Se ele cancelar o envio, aqui, ó, vou dar uma atualizada naquela página. Veja, cancelou o envio, diz que quem fez esse cancelamento foi o próprio estudante, quem reclamou esse cancelamento foi o próprio estudante, e agora o aluno, se ele fizer novas mudanças, que eu fiz antes, e clicar em entregar, ele vai esperar um pouquinho aqui a internet, clica no entregar, dá um entregar, olha que coisa bacana, e ele pode colocar as suas duas postagens, onde agora eu vou voltar ao perfil do professor, tá, gente? e vou entrar para você aqui, ó, atualizando no perfil do professor, dentro do Google Sala de Aula, veja, o William Vieira, que é o estudante, tem dois anexos, né? Sem precisar saber muito, utilizar ali, aquela conta, aquelas coisas, né? O professor só precisa, então, fechar aqui, e escolher qual dos anexos ele quer perceber que o aluno fez, né? As suas mudanças, olha, clica nessa caixinha, abre uma nova guia, espero que todos vejam agora, ó, aquela retinha, em vez do triângulo, em vez daquela circunferência, o ponto aqui ainda não está aparecendo, às vezes você dá um F5 aqui, e isso acaba aparecendo, não tem muito medo, não precisa se preocupar. Mas o ponto, a função que nos interessa agora é que o professor poderia agora perceber aqui, ó, que ele pode comentar com o aluno o que ele viu na construção dele, via o Google Sala de Aula, dizendo para ele que está bacana, ou, né? Ou ele poderia dizer, corrija tal elemento. Então, essa interação via os comentários particulares vão chegar automaticamente via o Google Sala de Aula para este estudante. Vou postar aqui, vou agora ao perfil do estudante, vou dar um atualizar, e o professor comentou, e o William agora vê, ó, tá bacana, mas corrija tal elemento. E o aluno poderia perguntar algo, ou poderia pedir uma outra instrução. Então, é neste sentido que eu vejo que a integração do Google Sala de Aula com a plataforma geogra.org vai permitir que você automaticamente faça entrega, edição, revisão, e interação de um modo geral com as produções dos seus estudantes. Um último ponto que eu acho extremamente relevante, que nós, professores, vejamos que dependendo do número de estudantes, dependendo do número de atividades, esse trabalho vai demandar um bom tempo. Então, o caminho é discutir como construir essas atividades ou integrá-las de um modo que elas nos ajudem a manter uma comunicação que não seja necessariamente síncrona, pode ser assíncrona, mas que deve ser cuidadosa, que deve ser ali elaborada. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado e em qualquer dúvida apresentem aí para a gente. Tá bom, pessoal? Lembre-se, se você curtiu esse vídeo, curta, compartilhe. Assim você ajuda a gente a manter o projeto do curso de Geogebra. Um grande abraço a todas e todos.